Fala turma, hoje eu vou falar sobre o que é função, mas de uma forma geral, a gente acaba estudando às vezes os tipos de função, função afim, função quadrática, exponencial, função logarítmica e a gente não lembra exatamente o que é a função do modo mais geral e às vezes aparece em vestibular e exercícios assim. Então vou tentar explicar rapidinho aqui para a gente fazer alguns exemplos. O que é uma função? Bom, se perguntar para um aluno o que é uma função, ele vai responder para você assim, ah, é uma expressão matemática, é uma lei. E se você falar para o cara, ah, me dá um exemplo, pode ser que ele chegue para você e fale assim, olha, a função eu escrevo como f de x igual, por exemplo, x mais 1. E ele vai falar para você que isso aqui é uma função, mas a grande questão é que para a gente saber o que é função, a gente precisa ter em mente que a gente precisa de um conjunto para ela, porque uma função não é uma função sozinha. Uma função é sim uma expressão matemática, mas ela é uma expressão matemática que relaciona os elementos de dois conjuntos, ou seja, que faz com que os elementos de um conjunto A se relacionem com os elementos de um conjunto B. Isso é uma função. Então eu até posso falar que a função f de x é igual a x mais 1, mas eu também tenho que dizer que ela sai de um conjunto e vai em outro. Nesse caso aqui, ó, pela setinha, sai do A e vai no B. Isso é muito importante, por quê? Porque você às vezes tem uma expressão matemática que pode não ser função, dependendo do conjunto que você tiver. Então, no primeiro exemplo, eu vou marcar aqui assim, ó, 1, o 2 e o 3 no conjunto A. E eu vou deixar o conjunto B como 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Se eu for aplicar esse exemplo aqui no nosso conjunto, ó, f de 1, ou seja, quando x é 1, é igual a 1 mais 1, que é 2. F de 2, quando x é 2, vai ficar 2 mais 1, que é 3. E o f de 3 é 3 mais 1, que é 4. Ou seja, eu tinha 3 números ou 3 elementos no conjunto A. Liguei 1 no 2 aqui, ó, desculpa. O 2 está ligando no 3, o 3 está ligando no 4. Se você for analisar, você vai perceber que os pares ordenados são 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Então, esses são os elementos do conjunto A, esses são os elementos do conjunto B, que se relacionam. Então, percebe que todos os elementos do conjunto A tiveram alguma ligação no conjunto B. Alguns elementos do conjunto B podem sobrar, isso não tem muito problema, tá? É bem tranquilo nessa parte. Então, isso aqui é uma função. Agora, se eu falar pra você assim, que o A é o conjunto formado pelo 5 e pelo 4, e o conjunto B pode ser formado pelo 3, pelo 4 e pelo 5, por exemplo, quando eu for aplicar essa regrinha, ó, F de 5, é 5 mais 1, que é 6. E o F do 4 é o 4 mais 1, que é o 5. Ou seja, o 4 liga no 5. Mas o 5, olha só, não tem nenhum elemento aqui. Isso aqui não existe, não tem esse parzinho. Então, isso aqui não é uma função. Porque eu deixei um elemento sozinho. Então, no primeiro momento, a gente tem que ver que todos os elementos do conjunto A têm que ser resposta para o conjunto B. Outra coisa que é muito importante, é impossível que você consiga que um número, o mesmo número do A, seja ligado a dois elementos do B. Isso nunca vai dar certo. Então, pra ser função, cada elemento do A tem que ter uma resposta. Além disso, um elemento do A só recebe, só chega em um elemento do B. Vou fazer mais um exemplo agora, só pra gente acabar esse processo. Se eu tiver uma F de x igual a x ao quadrado, onde o meu conjunto A é menos 1, 0, 1, 2 e menos 2, o meu conjunto B é 2, 3, 1, 0, 4, posso pôr o 5 também, estou pegando qualquer elemento. Eu vou analisar agora a função F de A em B. Quero mostrar que ela é função. Quando eu tenho o F de x, sabendo que ele é x ao quadrado, o F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é 1. O F de 0 é 0 ao quadrado, que é 0. O F de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. O F de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. E o F de menos 2 também é menos 2 ao quadrado, que dá 4. Se você for fazer os pares, os ordenados, ou se quiser fazer até pelo diagrama, aqui está o meu conjunto A. Aqui está o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o menos 2, não precisa ser em ordem. Aqui está o conjunto B, com o número 2, o 3, o 1, o 0, o 4 e o 5. Você percebe que o menos 1 liga no 1. O 0 liga no 0, o 1 liga no 1 também, o 2 liga no 4 e o menos 2 também liga no 4. Se você for fazer os pares ordenados, menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 4 e menos 2 e 4. Isso é uma função. Porque todo elemento do A faz parzinho com algum elemento do B. E cada elemento do A só tem um parzinho do B. No B pode sobrar, galera, não tem problema. E no B pode ter um valor que recebe 2, mas não tem problema isso. Alguns nomes importantes. O conjunto A, que é o conjunto de saída, a gente chama de domínio. O conjunto B a gente chama de contradomínio. E dentro do contradomínio, se você pegar os elementos que fazem parzinho, ou seja, nesse caso, o 1, o 0 e o 4, eles são a imagem do seu, da sua função. Certo? Isso vai ser importante para pensar em gráfico lá na frente. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês de função. Daqui a pouco eu faço uns exercícios para dar uma ajuda melhor. Valeu!